Música Fala galerinha, beleza? Ravaz na área, e hoje aqui olha só moleque Chegando na base da trovejada Em American Truck Seu leitor E estamos aqui com o nosso Kenworth T680 Se liga nessa skin boladona Das corridas mano Parece que o celular da Formula Truck E a gente pegou essa carga aqui Essa carga bem da hora Lá do nosso mod De cargas pesadas, não é mesmo? Então se você quer ter esse mod de cargas pesadas Do seu jogo, o link está aqui embaixo No descritivo do vídeo, beleza galera? É só acessar e fazer o download e ser feliz Estamos aqui na cidade, estamos de Stockton Olha só, Stockton Stockton Então a gente está aqui nessa empresa Que paga pau da Votorantim Mano, olha essa logo aqui da empresa Procura no Google e mais em Votorantim E vê se a logo não é igual A gente vai sair aqui então de Stockton Da paga pau Votorantim E vai vir ainda aqui para Stockton Para essa outra empresa aqui Mano, é um trecho bem curto Como vocês podem ver A link se enquadra aqui em zoom total Nesse pedacinho Só que a gente vai sair bem de boa Até porque a gente tem que descobrir Que várias partes aqui, várias estradas Mano, que acrescentaram depois da atualização Não tinha tudo isso aqui de território A gente está com 35% do mapa explorado Nós precisamos explorar muita coisa ainda A gente está aí com 35% do mapa Isso é poquíssimo Debaixo de chuva forte A gente vai dar partida aqui no nosso caminhão Vamos ligar aqui os faroletes Vamos lá para o interior Para o nosso cockpit E vamos que vamos, né mano O volante está até meio pesado, tio Você é louco O gelo que ia bater Pior que ia, minha mãe, mano O rolê não é bicudo, né Ia dar aquela batida bem massa Até o tal Vamos aqui, ó Dá aquela olhada por fora Nossa, mano Olha que carga bonita, velho Olha o extintorzinho ali Opa, deixa eu olhar para frente, né Só para mostrar para vocês os detalhes aí da carroceria Vamos olhar um pouquinho na câmera de fora então, galera Nossa, está chovendo, hein, tio Você é louco Já ligamos o ar-condicionado ali Desembaçador Desembaçador Olha que bonito, mano Hum, granola Aí, ó Ó o logo da Votorantim Vamos lá para o interior de novo Será que vai bater? Será que não? O que vocês acham? É lógico que vai bater, né Que eu dei aquela barbeirada bonita agora, hein Aqui não bate mais Vamos lá para o interior de novo Só deixa eu abrir aqui uma parada para ver Nossa, tem segunda marcha Vamos ver aqui algumas informações da nossa carga Bom, a galera que está vindo expere, né, mano O rolê aqui é louco, tá ligado? Vocês esperam a nós aí Fechou Mano, estou em terceira marcha Terceira marcha a 30 km por hora nesse momento Então a gente está levando, sei lá, mano Parece ser um cider Vamos ver de novo aqui É um ciderzinho Que é esse baú de lona Se eu estiver errado, me corrija Mas se não me engano é cider o nome Policinha, policinha Segura para nós aí, velho Vamos lá aqui então A gente está levando 24 toneladas de chumbo É, gelou, né É que está escrito jumbo ali, mano Eu sou um animal Jumbo Sei lá o que tem, mano Imagina o que vocês quiserem Que tenha dentro da carga aí Mas a gente está levando essa carga E ela tem 24 toneladas A gente vai levar para uma empresa ali Gellon Oil Imagina o que seja galões de óleos Sei lá A gente vai receber aí por esse frete A quantia de 2.211 dólares, beleza? A gente tem um tempo restante De 3 horas e 47 minutos do jogo No jogo também trata-se de uma quinta-feira São 6h26 Por que eu buzinei, né, mano? Ah, velho Não, faça isso com nós Então trata-se do jogo de uma quinta-feira 6h30 da tarde, não é mesmo? PM 6h30 da tarde Chuva que cai do céu Está clareando o tempo, parece, mano Deu uma clareada boa aí, ó Vamos tirar ali as informações Vamos desligar aqui o nosso limpador de para-brisas Porque a chuva já passou e a gente está tranquilo Está tranquilo Galera, se liga aí Já convido vocês Para deixar o like Deixa o joinha para a gente no vídeo aí Favorita essa bodega Que ajuda muito a gente aqui no canal Galera Vamos que vamos Deixa o like para nós aí Por favor Por favor Deixa o like aí Para eu poder trazer mais vídeos para vocês O jogo deu uma flicada Que eu gelei Que já ia travar tudo Vamos mais uma vez para a câmera de fora Vamos apreciar nessa câmera aqui, ó Essa câmera aqui é da hora, hein Opa, buzinei de novo Jesus Beleza, vamos para cá agora Olhei no espelhinho auxiliar que fica ali no bico Nossa, velho Não batemos em ninguém, né Ou batemos Batemos, hein Fiz barbeiragem, hein, galera Fiz barbeiragem, hein E aí, amigo Você vai parar por quê? Se você podia ter lido O carro estava a 5km de você E você parou Mas vou vir na bota, né, velho Nem vou olhar no espelho Confiei no cara, tá ligado Interessante que nesse momento A gente já está desvendando, né Novos caminhos Ali no mapa está ficando amarelo já Eram lugares que a gente ainda não tinha desvendado Chegamos aqui na empresa Quase anoitecendo Vamos aqui pressionar o Enter Vamos ver o que tem aqui pra gente Tem ali, tem aqui, tem aqui Tem ali, tem ali Vamos aqui, vamos Você precisa dele Onde você precisa dele, mano? Fala pra nós aí que a gente coloca lá pra você, maluco Vamos ver Vamos na câmera de fora por enquanto, né, galera Só pra buscar a visão É, mano, embaçado por ali, hein Você vai achando que é fácil Vamos na câmera de fora hoje, galera A gente sempre faz as manobras aí na câmera interna Vamos mudar um pouquinho hoje É, talvez não seja tão difícil assim Na câmera de fora, né Vamos ver o que a gente consegue fazer, então É, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos E aí, ó Até que ficou bacaninha, não é mesmo? Entramos de primeira até Que enfim, mano Tava difícil, hein? Eu vou Descarregar aqui a nossa carga Vamos ver o que tá excelente Tô maravilhoso Ganhamos aqui do dinheiro Agora vamos ver as nossas experiências A gente tem ganhado aqui com os bônus por entrega Ganhamos uma graninha a mais Não, ganha mais, não Deu aquilo que eu tinha falado pra vocês 2,211 mais 80 pontos de experiência Vamos dar aqui um coach do ar Vamos dirigir A gente se abre novamente pra câmera de fora Olha que imagem bonita do sol Olha a fumaça, assim Das empresas do escapamento Poluindo tudo Ei, mundão nosso, hein, mano E aqui, ó Aquela imagenzinha bonita Diferenciada pra variar com vocês aí Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado demais Desse vídeo aqui do canal Deixa o like pra nós aí Compartilha o vídeo com as suas redes sociais Com as suas amigos Com as suas... Todo mundo Valeu, galera É isso aí A gente volta em breve aí Fica aqui minha explicação O Eurotruck Eu não tô voltando, galera Porque tá saindo atualização Todo santo dia Pra aquela parada, mano Pra aquela bosta Tá saindo atualização Todo dia pro ETS, galera Todo dia eu abro minha Steam Baixa 26, 30, 32 megas Todo dia Então a galera do EAA Do RBR De todos os outros mods Que eu quero voltar a trazer pra vocês aí Eles tão trampando Pra poder manter os mods atualizados Só que a SCS Tá lançando atualização Todo dia E eu não sei porquê, mano Então nenhum Dos meus mods atuais Estão compatíveis com o meu jogo Beleza Então em breve A gente vai voltar com o EUROTRUCK 2 Aqui no canal Valeu Então Só explicaçãozinha rápida pra vocês E Ficamos por aqui, valeu Naqueles que me disse britão Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui 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 Fui